Eu tive certeza que ia chegar, mas eu tenho que materializar pra virar verdade. Mas eu não vou ficar muito tempo não, porque esse negócio de falar antes de filme não tem graça. O negócio é falar depois. Eu espero que vocês se divirtam. Eu quero dedicar e explicar pra vocês que a coisa mais importante pra mim é poder estar apresentando esse filme pros meus atores, pros meus técnicos, pras pessoas que tiveram comigo. Vem aqui, por favor.